Eu vou te ensinar três maneiras de fazer emenda no fio. A terceira é a maneira correta. Mostra urgentemente esse vídeo para o teu eletricista. Ele pode estar fazendo emenda do jeito errado. Essa forma de fazer emenda do jeito tradicional, o fio solta com facilidade, mas esse jeito que eu vou te ensinar, ele fica bem rígido. Essa técnica eu aprendi com meu tio. Meu tio é bem velhinho. Ele que me ensinou. O fio fica bem firme. É ruim de arrebentar. E além disso, no final do vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer uma isolante no fio. Se a tua fita isolante acabar, eu vou te ensinar uma forma de isolar o fio para ele não dar curto. Assiste até o final aí como emendar o fio da maneira correta e ainda isolar se não tiver fita isolante. Assiste até o final. Assiste até o final. Assiste até o final. Assiste até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.